Bom, vocês tem esse luxo, e agora a mãe da Hayden. Eu tava zoando antes, mas você é mesmo meio esquisito. Eu achei a melhor amiga dela e contou tudo. Hayden tava ficando com um cara mais velho, ela gostaria de me mandar mensagem, ultrapossessivo. Quando Hayden sumiu naquela noite, Andrea contou pro irmão dela. Eu mandei bem, né? Claire, por que a George acha que você tá em Madison olhando faculdades? Você ligou pra ela? Você contou... Não, ainda não. Por que tá mentindo pra ela? Olha, eu sei, tá? Eu sei o quanto eu devo a George. Nós tentamos caçar juntas, mas... Eu acabo sentada no carro enquanto ela faz tudo. Ela quer que eu seja normal. Quer que eu faça faculdade, como a Alex. Ela não precisa. Eu fico melhor sozinha. Assim todo mundo fica feliz. Eu tenho cuidado. Você tem que... Quer saber? Quero que se dane. Eu tô cheia de vocês se metendo na minha vida, fingindo que gostam de mim. Tratar como uma criança. Eu tô cheia de vocês. Calma, vai dar tudo certo. Calma, já passou. Não, é melhor assim. Olha, eu sei que vocês estão com raiva. Não estamos com raiva. Quanto tempo eu tenho até... Sem essa. A menos que eu fuja. Talvez algumas pessoas controlem isso. Mas eu mal me controlo em um dia bom. Então, se há... A menor chance de eu ferir a George. Ou a Alex. Eu prefiro. Claire, talvez exista. Eu já disse, não funciona. Curado? O estudo foi com ratos. Mentamos com sangue de lobisomens. Tais dos iniciais da licantropia. Enroedores. Uma vez. O sujeito... Em agonia. Desculpe. Talvez a segunda vez funcione. Opa. Não, não. Você não tem voto nisso, não. É a minha vida. Eu tenho todos os votos. Dá certo? Não acho que haja uma grande solução. Dean. Pra gente fazer isso. Precisamos de sangue. Sangue vivo. Do lobisomem que a mordeu. Tá. Tudo certo. A lua cheia nasce em menos de uma hora. Se ela virar e comer, nossa taxa de sucesso cai para zero. Ou você não. Não. Não ela. Se vocês não voltarem.